Olá pessoal, como você está? Eu estou bem, obrigado Para a aula extra dessa semana Let's go Logo na introdução Nós temos You know this Ou seja, vocês conhecem Quem nunca ouviu a música Love of my life Love of my life Love of my life Love of my life Então cuidado, né? Que muita gente confunde quando vai pronunciar essa palavrinha e fala off Off é uma outra palavra É outra escrita Então nessa aqui é um som de um O e um V Love of my life Amor da minha vida Amor da minha vida Na frase anterior E agora ele fala Você me machucou Você despedaçou meu coração Você despedaçou meu coração And now you leave me And now you leave me E agora você me deixa Você me abandona And now you leave me Love of my life Can't you see Can't you see Can't you see Ou seja Amor da minha vida Você não consegue enxergar Você não percebe isso Can't you see Traga de volta Traga de volta Traga isso de volta Devolva isso Don't take it away from me Não tire isso de mim Não leve isso pra longe de mim Porque você não sabe O que é isso O que é isso Significa Pra mim O que é isso Significa Pra mim Você não sabe Você não sabe Você não sabe Ele faz um comentário breve Do seu violonista E justamente Ele está tentando Mostrar que as pessoas Não conhecem O sentimento Love It's all right Mas está tudo certo Tudo ok Love of my life Love of my life Ou frase bem pesada Bem carregada Amor da minha vida Don't leave me Don't leave me Don't leave me Ou seja Amor da minha vida Não me deixe Não me deixe Não me deixe Don't leave me You've stolen my love Você roubou, meu amor Você roubou a minha essência Roubou, meu amor E agora você me abandona Agora você me joga no canto Me deixa para trás, me abandona O amor da minha vida, não conseguiu ver? Traz-la de volta, traz-la de volta Não se levante de mim porque você não sabe o que significa para mim Você vai lembrar Aí ele dizia, né? Você vai lembrar Você vai lembrar Você vai lembrar Você se lembrará Quando isso tudo acabar Você vai se lembrar Quando isso tudo se acabar Tudo estiver de lado, não é passado As mágoas, não é passado Tudo for superado Quando a gente crescer, ficar mais velhinho, né? Ficar de uma forma mais madura Estarei ao seu lado Estarei junto contigo Para fazer você se lembrar Para fazer você se lembrar Para lembrar você Como eu ainda te amo Como eu ainda te amo 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 Amém. Amém. Oh, hurry back. Hurry back. Volte logo. Volte logo. Depressa. Se apresse. Retorne logo. Don't take it away from me. Não tire isso de mim. Não tire isso de mim. Because you don't know. Because you don't know. Porque você não sabe. You don't know. What it means to me. What it means to me. O que isso significa para mim. What it means to me. Love of my life. 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 Yeah. Yeah. Thank you. Thank you. Thank you. So guys, thank you all for watching. See you next class. Bye. Bye.